Sim, eu juro dizer somente a verdade. Sabe como as pessoas têm aqueles pequenos hábitos que te deixam louca? Como o Humberto. O Humberto gostava de mascar chicletão. Mascar não, estourar. Então, eu cheguei em casa um dia desses e eu estava realmente irritada. Eu só queria um pouco de compreensão, sabe? E lá o Humberto, deitado no sofá, bebendo cerveja e mascando chiclete. Não! Mascando não. Estourando. Então, eu disse a ele, eu disse, se você estourar esse chiclete mais uma vez. E ele fez. Então, eu peguei a arma da gaveta e dei dois tiros de advertência. Bem na sua cabeça. Ele mereceu. Se você estivesse lá, se tivesse visto, eu aposto que faria o mesmo. Foi um assassinato, mas não um crime. Oi, tudo bem? Meu nome é Vicky Fachini, eu tenho 29 anos, sou atriz, jornalista, youtuber e pós-graduando em cinema e linguagem audiovisual. Eu nasci em Salvador, na Bahia, mas moro no Rio de Janeiro, já tem 5 anos. E o vídeo que vocês acabaram de ver foi um monólogo que eu retirei do musical Chicago. Eu gravei ele em 2017 e eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, pra ver monólogos mais recentes que eu fiz, clique aqui. E pra conhecer mais sobre mim, clique aqui. Um beijo e até logo.